Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Bagulho é doido e tá ligado, o nome é improvisado, que tá ligado, teu pai morreu crucificado Então se liga na visão, te gasto na sessão, o baixo beat aí é a rada de exposição E abaixa o beat, abaixa o beat na moral, nego drama faz o freestyle que é sensacional Aí freestyle prevaleceu, branco feio e ainda a presença ainda maior que o meu Se liga na parada, eu mato na levada, tu tá ligado parceiro, eu chego aqui na levada Bagulho é doido, eu chego na improvisada, foto e pôdeu essa churrasca aqui pra toda rapaziada E que pegou a visão, te gasto na sessão, do teu lugar, do mano, coi papel, do meu Bagulho é doido, se liga na parada, eu chego mandando que é surreal Por que que também se parece a capila, pelo meu amigo legal? . . . . Os meninos fortes, vão, vão. Dá pra aí alto, falou, resolveu a média? Parou, deixa ele, bate aí, bate aí. Ó. Tá aí, tá aí! Tá lá de beijo né, menor? Já é. Vou chegar aqui, meu mano, nesse improvisado, porque seu beijo parecia chapate lagarto, aí eu vou te falar no mano, aqui nesse improvisado. Se liga, não tá fechado porque você fica amassado. Ó, foi menor, você não tá pronto pra guerra. Eu vou fazendo, mano, a arte nessa terra Vou te falando, mano, tá ligado, tranquilo Levanta a mão pro alto, quem come sopa de feijão Me corta no Facebook, tá ligado, mano Eu vou chegando aqui, meu mano, tá ligado, honrando os pelos Vou te falando, mano, eu tenho zelo Dá mais de três meses sem cortar o cabelo Aí, fazendo meu improvisado Conforme era, meu mano, você vai ser ameaçado Se eu falar de pai, eu não perco a vez Se eu não falo do meu pai, seu pai tá preso, banco em três Vou chegando aqui, esse cara é aludido O armário, não vai dar roupa dele Só tem roupa dos amigos Que porra é essa, mano? Chegou improvisando, fazendo, tá ligado E eu, mano, sempre é meu plano O que, parceiro, você tenta Roupa escrito favela Vem aqui na favela, tu me representa Conforme é nó, tá ligado, honro Eu chego aqui representando os aliados Conforme é nó, vou chegando na moral Falando no meu peito, olha esse bem Se igual uma cama de casal Aí, tá ligado, meu parceiro, pode crer Tu quer falar o que nesse cabelo, posso ir Aí, tá ligado, meu parceiro, sou verdadeiro Eu faço aqui, meu mano, tu é rato de um duro Vou te falando, mano, eu chego tranquilo Você não passa desodorante, você passa vinagre com limão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, MC, meu programa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Porra, quer falar do meu pai, esse é o do pé Vou ligar pro teu pai, caixa postal do cemitério Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vêiatra Vem, alignment gee Vem, alignment Vem, alignment Vencilo 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 Chupa, Busil Vem,avo Vem,avo Vim,avo Vem,avo Vem,avo Pega o grama, hein? O que eu prefiro ir no cristalho do MC Blay? MC Blay? MC Blay? Pega o grama? Pega o grama! Pega o grama! Pega o grama! Sem dúvida! Sem dúvida!